Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, eu andei lendo três livros de escritores italianos nos últimos tempos e pensei em falar sobre todos eles nesse vídeo com vocês. Então vocês vão ter os tempos, caso vocês se interessem por só um. São eles, O Nascimento e Morte da Dona de Casa, da Paola Mazino, O Jardim dos Fisi Contini, do Giorgio Bassani, e O Noturno Indiano, do Antônio Tabuki. Vamos lá? Bom, indo por ordem de publicação desses livros, de 1945, O Nascimento e Morte da Dona de Casa, da Paola Mazino, publicado pela editora Instante, com tradução da Francesca Cricelli. Eu achei uma graça essa edição, a foto continua aqui na outra orelha, enfim, eu estou achando essas edições da Instante muito bonitinhas, muito bem cuidadas e eu sei que não é uma exceção. Aliás, tenho achado também que a Instante tem publicado autoras com textos bem ousados e esse aqui também entra nessa categoria. Estou achando muito interessante esse catálogo que a editora está trazendo para a gente. Esse aqui é um livro que ele mesmo já tem uma história muito interessante. Ele é um livro que foi escrito entre 1938 e 1939, com uma crítica bastante contundente a essa imagem de mulher perfeita, de esposa perfeita e de dona de casa, bela, recatada e do ar, que estava sendo criada ali por esse ambiente fascista italiano. E ele foi escrito, então, entre 1938 e 1939, justamente fazendo uma crítica. Na época o livro não chegou a ser proibido, mas foi censurado e a autora precisou fazer várias alterações, tanto com nomes de, não nomes pessoais, mas as funções de Marechal, governadora, enfim, ela teve que trocar várias dessas palavras, teve que acontecer em outro lugar, enfim, teve que tirar várias coisas ali. E essa primeira edição do livro, então, com essas alterações impostas pela censura, chegou a ser impressa e ela estava para a difusão quando um bombardeio destruiu toda a tipografia e a tiragem do livro. Depois disso, então, Segunda Guerra Mundial, o livro ficou esquecido e anos depois, então, o editor falou, vamos retomar. E ela tentou, então, trazer esse texto que ela tinha de volta à primeira edição. Disse que não sabe se conseguiu exatamente, mas, enfim, esse é o livro que a gente tem, então, publicado em 1945. É uma espécie de terceira edição do livro, basicamente, né? E é um livro bastante interessante. Então, a gente começa um narrador em terceira pessoa contando para a gente dessa menina muito incomum, que vivia num baúzinho, toda sujinha, brincando com tudo. E a mãe achava o quê? Ela estranhava, mas não fazia nada em relação àquilo, até que chega o momento dessa menina casar. E é quando a questão toda começa a ser um problema. Enfim, a gente tem uma transformação da personagem, nesse momento, imposta pela mãe, e ela vai, eventualmente, casar. E vai, então, assumir essa nova função, a função da dona de casa. E toda essa função da dona de casa vem com um monte de trabalho, administração de casa e várias coisas assim. E essa moça está ali patinando em tudo isso. E ela vai, em determinado momento, a gente tem uma cena que precede e acompanha um baile que ela está organizando e que as coisas dão uma certa descambada. E nesse momento, a gente tem uma cena em formato dramático, com diálogos e tal. Então, a gente tem aqui uma troca, né? Antes, a gente estava nesse narrador em terceira pessoa. Aqui, a gente foi para um narrador câmera, basicamente, em um formato dramático bastante seco. E, depois disso, a gente tem uma parte em que ela vai escrever uma espécie de diário. E é um momento em que ela está tomando consciência de certas coisas, consciência de si mesma, do seu papel na sociedade. Então, é muito interessante ver como essa escritora vai manipulando determinados momentos da narrativa com narradores diferentes para obter efeitos diferentes. E eu fiquei muito, 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 muito fascinada com esse aspecto da narrativa. Enfim, essa dona de casa vai voltar para casa em determinado momento, mas, antes disso, ela vai entrar em contato com outras realidades, com outras classes sociais e novas situações, vai começar ali a evoluir como pessoa. E é interessante que essa questão do dono de casa, isso é visto tanto como uma questão de identidade, de você assumir essa identidade de dona de casa, mas também como uma espécie de profissão declarada, essa profissão na qual se criam várias expectativas e do que você tem que fazer e etc. Então, é como é meio nebuloso esse papel social, digamos assim. Aqui a gente não está trabalhando com personagens psicológicas, com indivíduos, a gente está trabalhando com uma ideia muito mais próxima de arquétipos de personagem, o marido exemplar, a dona de casa, a menina, a mãe, e por aí vai, o garçom. Então, a gente tem esses tipos de personagens que vão aparecendo durante a narrativa e meio que a decisão que se impõe é ou você tem uma vida própria e segue seu próprio caminho ou você se encaixa nessa sociedade e tem essa vida que é dada em função de outras personagens. Então, é mais ou menos por aí que funciona esse livro. Ele não é dos livros mais simples de se seguir, existem essas mudanças e tudo mais, a gente tem que ir acompanhando. Ele é um livro de formato, não tão simples, mas eu achei bem interessante. Eu acho que ela manipula muito bem a linguagem e vai jogando a gente para esses cantos bastante, bastante inesperados. Ainda pensar que isso aqui foi escrito em 38 e 39, publicado em 45, foi um formato que me surpreendeu bastante. Eu acho que é um formato que hoje a gente... Me lembra hoje, por exemplo, a Veronica Stiger ou literaturas mais desse tipo. Então, é bastante inesperado encontrar um livro dessa época. E questionando essa função, que é uma das poucas funções dadas às mulheres. Não, a escolha é nascimento e morte da dona de casa. A gente vai acompanhar esses dois momentos de nascimento da dona de casa, não da pessoa, mas a morte da dona de casa também. E é um livro que eu recomendo bastante. Indo então para um livro de 62, aqui está o Jardim dos Físicos Contínu, de Giorgio Bassani, publicado pela Todavia, com tradução do Maurício Santana Dias, que ficou conhecido como tradutor da Helena Ferrande, aqui no Brasil. O Jardim dos Físicos Contínuos é um escritor que nasceu em 16, em Bolonha. Foi antifascista também, se envolveu nas atividades antifascistas. Morreu em 2001, então não passa tanto tempo assim que ele faleceu. E esse livro tem um quesinho que me lembra O Grande Gertson. A gente tem aqui então uma história também que antecede a guerra. Então, em termos narrativos, você talvez se aproxime um pouco do livro da Paola Manzino. A gente tem uma comunidade de jovens, principalmente judeus, na cidade de Ferrara, na Itália. E o que vai acontecer nesses anos que antecedem a ascensão do fascismo e do nazismo? A gente já sabe, desde o começo da narrativa, no prólogo da narrativa, que a gente tem esse narrador em primeira pessoa, e ele começa falando assim, Há vários anos eu desejava escrever a respeito dos fins e continhe, sobre Nicole e Alberto, sobre o professor Hermano e Dona Olga e tantos outros que moravam, outros que frequentavam, como eu, a casa da avenida Ecole e Destre e Ferrara, pouco antes de estourar a última guerra. Mas eu tive um impulso e a determinação de fazê-lo efetivamente um ano atrás, em um domingo de abril de 1957. E nesse prólogo, a gente já vai entrar em contato com o fato de que essa família faleceu, foi levada para os campos de concentração, e que esse narrador teve contato com essa família nesses anos que antecediam a guerra, e eles eram jovens. Então o que aconteceu? Era uma família muito rica, que tinha uma espécie de casarão com um terreno imenso, e eles viviam, pelo menos durante a infância, meio à parte do resto da comunidade dessa cidade. Até que, quando eles eram adolescentes, as restrições provocadas pelo fascismo já estavam aumentando, e os judeus não podiam mais jogar tênis no clube da cidade. E tênis era, aparentemente, um grande esporte. E essa família, então, começou a chamar esse jovem judeus, essa família também sendo judeu, e começou, então, a convidar essas pessoas para irem jogar tênis numa quadra que eles tinham dentro da casa deles. E aqui, então, a gente tem o porquê dessa capa. E a gente vai criar, então, todo esse clima ali entre esses jovens, e são jovens universitários, então eles também estão falando sobre suas pesquisas, e suas vidas, e etc. E esse narrador vai entrar em contato com a Nicole e vai se apaixonar por ela. Então a gente tem aqui essa relação também um pouco amorosa, e que vai se desdobrando a partir disso. O que me lembra um pouco o grande Gatsby, aqui, é que a gente está vendo esse mundo do ponto de vista dessa testemunha, né? Então a gente tem, sim, essa pessoa está vivendo a mais ou menos relação de amor, ele está apaixonado pela personagem, isso está aqui, obviamente, ele não está presenciando a história de amor, ele está vivendo um pouco a história de amor. Mas, ele não exatamente faz parte dessa família glamourosa, dessas personagens, e ele narra e vê tudo isso de um jeito bastante apaixonado, e bastante mostrando esse mundo dessas pessoas ricas, que ele finalmente pôde ver e testemunhar. E se a gente pensar que ele sobreviveu à guerra, e essa família faleceu, essa ideia da testemunha de tudo isso, se confirma depois, porque ele foi testemunha da existência e da morte, não das mortes em específico, mas do fim dessa família também. Então, é interessante, e essa coisa dessa exuberância que acaba, essa juventude que acaba, de tudo isso que acaba, é muito sobre esse clima de fascismo e dessas mudanças que vão acontecendo, e apontando para um caminho, e as pessoas tentando interpretar, tentando entender, tentando viver por isso. E eu acho que a gente sempre, quando a gente lê as histórias, os grandes acontecimentos, acho que é difícil pensar que as pessoas viveram por eles, e as pessoas faziam outras coisas. e as pessoas também estavam vivendo suas vidas, enquanto esses grandes acontecimentos rolavam. Então, eu acho que um dos grandes feitos desse livro é mostrar isso para a gente, essas vidas que aconteciam, enquanto essas outras coisas maiores também, já se amostravam. Esse aqui é um livro super fácil de entrar, porque ele começa narrando esse mundo maravilhoso, de jovens, etc. Então, é aquele livro que a gente entra muito rápido no livro, e ele vai ficando mais sombrio, mais perto do fim. Também é um livro que eu recomendo bastante. E bom, agora a gente vai para o último livro desse vídeo, que é o Noturno Indiano, do Antônio Tabuki, publicado pela COSAC, uma tradução do Vander Mello Miranda, esse livro estava aqui em casa, uma pequena eternidade. Lá, quando eu comecei a fazer vídeos, esse livro foi uma espécie de hype aqui do YouTube, e eu comprei na época, até agora eu não tinha lido. Então, está aqui, é um livro de 84, o Antônio Tabuki nasceu em 1943, faleceu em 2012, e foi um dos principais escritores da época. Esse aqui é um livrinho pequeno, e ao contrário dos outros dois, que compartilham ali um período histórico, e compartilham essa questão da ascensão do fascismo, esse livro vai para outra direção completamente diferente. A gente tem essa personagem que está indo para a Índia, aparentemente para fazer uma pesquisa, mas também para procurar um amigo, que supostamente se perdeu ali na Índia. e vai tentando falar com as pessoas e recuperar os passos, isso vai levando ele de um para o outro lugar, até que a gente vai ter ali um final meio metaficcional. Eu não quero dizer muito, é um livro muito pequeno e muito fácil de dar spoilers desse livro, mas a gente tem ali um final que vai brincar um pouco com o formato de narrativa, com o formato de contar uma história e por aí vai. Ah, preciso dizer que esse livro não funcionou tanto assim para mim. Ele me lembrou muito brincadeiras que o Inca Luca Urino faz nas suas narrativas, principalmente o seu Viajante Numa Noite de Inverno, que é um livro de 79. Então aqui a gente tem cinco anos dividindo esses dois livros e eu acho que com certeza tem aqui uma coisa acontecendo de semelhança, de provocação narrativa, digamos assim. Eu não acho que seja um livro ruim, é um livro rúbido, essas leituras que a gente faz num dia só. E ele é interessante, ele tem uma ideia interessante, mas não é um livro que eu super recomendaria, até porque eu imagino que ele esteja difícil de encontrar agora. Então, enfim. Mas para quem gosta dessas brincadeiras narrativas, para quem gosta muito de Italo Calvino, pode ser um caminho interessante então conhecer a obra do Antônio Tabuque. Eu acho que se eu não tivesse lido Calvino faz pouco tempo, eu li esse ano, eu acho que talvez eu teria gostado mais desse daqui. Bom, pessoal, é isso. Minha mesa aí embaixo nos comentários, espero que já tenham lido alguma dessas coisas, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!